Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, hoje estamos aqui novamente no CSGO.net para fazermos loucurinha. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 700 dólares e 690 bonus points para abrirmos muitas caixinhas. E se você quiser abrir caixinhas aqui no CSGO.net é muito simples, entra pelo link que tá na descrição. Depois disso você faz o login e clica nesse botãozinho verde aqui do lado. Nesse botãozinho verde você utiliza o meu novo cupom promocional, SAULO68. Ele vai te dar 25% de bônus no depósito, ou seja, depositou 10 dólares e ganha 250, depositou 1000 dólares e ganha 250. É proporcional conforme você depositar. Depois que você utilizar o meu cupom promocional, você clica aqui nesse botãozão azul, adicionar fundos à conta. Caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Se você quiser depositar por boleto, você clica em envia G2AP, clica no boleto, utiliza o cupom SAULO68 e a quantidade que você quer depositar. Você utilizando os meus cupons aqui no CSGO.net, você concorre a sorteios mensais. E o sorteio deste mês é de simplesmente uma M9 LORI no valor de 2.650 reais. É muito dinheiro. Pra participar é só utilizar meus cupons no CSGO.net. Quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar. Aí depois que você utilizar o cupom, vai aparecer. O código promocional já foi usado. Você manda a print disso aqui no formulário. E pronto, tá participando. Você se considera um especialista em esportes? Aposte em Bats.net. Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora, link na descrição. Então vamos lá, vamos abrir caixinhas agora. Vamos começar, como de costume, 5 caixas do Fallen. 5 caixinhas do Fallen eu acho que já é o padrão aqui do canal. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o headset. Ai, podia ver o faquinho, hein? Caramba, bitlory. Nice, nice. Quantos dólares? 420 dólares. Já começamos no Profit, my friend. Vamos lá, mais duas. Duas do Fallenzão agora. Bora, Fallenzão. Não me decepciona não. Me manda mais uma Butterfly, uma Karambit. Veio uma P90 e uma Alp. Não deu muito bom não. É. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir duas do Device. A caixa do Device pode vir Karambit Doppler, Pandora. Então, tipo, tem chance de vir coisas muito boas. Ó, veio uma casa e move. Não é ruim. É boa. Bem boa, inclusive. Vale 26 dólares. Então, no total, até agora, temos, se eu clicar em vender tudo, 700 dólares. A gente começou com 700 bonus points. Tá mais ou menos elas por elas. Eu vou fazer um contrato de trocas com todas as skins, menos a Karambit Lory. Vai dar um contrato de trocas de 285 dólares. Vai. Veio uma Wildfire de 188. Não foi bom. Que bosta. Vou tentar fazer uma loucurinha. Quatro caixas de faca de uma vez. E vocês vão ver a loucurinha que eu vou tentar fazer agora. Ó, veio uma Karambit Slower e uma Karambit... Deu bom pra caramba. Confia. Confia no papito, my friend. 900 dólares. Ainda tem 76 dólares aqui para abrirmos. Isso significa que temos uma médica aqui. Uma mediquezinha do pai. Mano, podia vir, sei lá, uma luva áride. Essa luva é bonita. Mas não. Veio uma Karambit... Nossa, do lado da medusa. Duas medusas. Mano, será que vai? Um contrato de 1.500 dólares. É, no momento, nossos bots não tem. Já era de se esperar. Vamos tentar fazer um contrato um pouco menor, então. Vamos colocar todas as skins, menos as Karambits. 440... Um foi. Dá pra gente tentar fazer um contrato de 1.300 dólares. É, não foi de novo. Vamos fazer o seguinte, então, mano. Temos 1.391 dólares. Se a gente vender tudo isso... E abrirmos... Cinco caixas de luva. Ai, meu coração. Eu tô querendo uma luvinha nova. Será que vai vir hoje? Pode ter dado muito bom. 207, 207, 100... É, mil. Perdi uma grana. Eu vou abrir mais uma caixinha de luva aqui. Torçam pra vir uma... Vícios. Meu Deus, do lado da Dragon Lore. Caramba. Aí não, mano. Se a gente colocar tudo 1.123, não vai dar também. E se a gente colocar, sei lá, 3 luvas? 4... 900 dólares. Será que vai? Também não vai, mano. Vamos tentar colocar, então... 700? Também não tá indo. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos colocar essas 3 aqui. 571... Oi. Mano, não veio um... Não deu bom um contrato, mano. Peraí. Antes, deixa eu abrir duas caixinhas do saulão no modo... Ha-ha. Veio uma Zimov novamente. Vamos tentar pegar essas Zimov pra gente? Verificando o status da compra. E eu vou sortear essa AK-47 Zimov para vocês no vídeo de hoje. Se você quiser ganhar essa AK-47 Zimov, é muito simples. Basta você deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal, comentar a hashtag Azimov e o seu trade link do lado. Que assim que terminar o trade lock dela, eu vou sortear para alguma das pessoas aí nos comentários. Olha só, mano. Hoje eu tô o louco dos contratos. 700? Não tá indo, mano. Os contratos não tão dando pra fazer muito, tipo... 500 e... Foi. Não quero nem ver, mano. Ai, deu muito ruim. Se f... 14 bonus points. Vamos fazer o seguinte. Vamos abrir uma do Flame. Vender a do Flame. 280 dólares. Dá pra gente abrir 10 vezes a Squidward. A Squidward é interessante essa caixa, mano. Porque ela não é tão cara e pode vir skins extremamente caras. Se passa pro lado, era GG. 200. Deu bom de novo. Vamos fazer o seguinte, mano. Eu vi aqui que a Bitcoin tá custando 28. Vamos abrir 5 Bitcoins. Depois a gente abre mais Bitcoins ainda. Porque a Bitcoin tem até umas facas legais. Inclusive... Mano, eu vou mostrar pra vocês. Depois que eu abrir essas caixas... Vou mostrar pra vocês o que um inscrito ganhou hoje no site. Boa, mano! Nice! Lucramos. Lucramos bastante agora, pelo menos. Nice, moleque! Vamos vender e vamos abrir 10 vezes a Bitcoin. Mas antes, deixa eu mostrar pra vocês o que um inscrito ganhou. Pera aí. Olha só. O Balada postou aqui. Stonks. Canal do Saulo. Depositei só 5 dólares utilizando o seu cupom. Abriu uma Bitcoin de 1 dólar e 49 centavos. E veio esse bebê. O cara ganhou uma fucking Bayonetta Doppler. Igual a que eu acabei de ganhar. E tá aqui, mano. Inclusive, ele pediu pra eu assinar o perfil dele. Olha só. Tá aqui. Vou assinar o perfil dele ao vivo aqui, ó. Assinado, Saulo. Boa demais. Assinei o perfil dele. Inventário. Tá aqui. Se liga na faquinha que ele ganhou. Ela veio, fez e dois com float 001. E vale 1.500 reais. O cara depositou 5 dólares. Abriu uma caixa de 1 dólar e 50 centavos. E veio uma faca de 1.500. Absurdo, absurdo. Vamos abrir 10 Bitcoins agora, então. Abriu. Torço um pra dar bom. Senão já era. Ferrou pro Sauleira. Ai, se passa. Eu acho que não deu muito bom. É, 227. É. Perdemos 50 dolinho. Dá pra gente abrir uma dessa daqui, ó. Pou. Ganhar uma. Isso, boa. Aí a gente vem aqui, ó. Timba. Ih, falta 4 dólares. Ah, vai. Tá bom. Vamos abrir duas em 1.000 Knives. Se vier a Classic Knife Fade, eu tiro ela e GG pra nós. Tá, vou vender essa. Vou abrir mais uma no modo rápido mesmo. Opa! Nômade Knife Casey Hardened. Mano, essa faca pode valer uma grana. Eu vou solicitar ela aqui, porque se ela vier com muito azul, a gente profitou demais. E deixa eu aceitar aqui, né, a casinha de vocês. Ela veio veterano de guerra. Vale 30 dólares. 30 dólares é mais ou menos 30, 60, 120. Mais ou menos 120 reais, ó. 128 reais ela vale. Agora vamos esperar a Nômade e a gente vai ver como que ela tá lá dentro do jogo. Pera aí que a gente ainda tem 80 dólares aqui, mano. Eu vou abrir 5 vezes essa daqui do carro. Uh, deu bom. Deu bom demais. Vamos tacar ele no contrato todo, mano. Dane-se. 280 dólares. Oi! Oi! Mais ou menos, mais ou menos. Uou! 290 dólares o contrato. Uou! Tá desgraçado. Tá, quanto que a gente tem aqui? Vender tudo? 1.200! Mano, 200 dólares. É, elas por elas. 260 dólares. Foi ruim agora. Deixa eu vender essa daqui, ó. Ainda tem 1.000 dólares. Mano, eu consegui recuperar a grana toda. Mano! A Magic fortaleceu agora nós, viu? É louco. Ah, agora deu ruim. Tá, mano. Mas eu não vou brincar mais com esse dinheiro, não. Vou deixar ele guardado aqui. Opa! A Nômade chegou. E vamos ver essa faquinha lá dentro do jogo primeiro. Vamos dar uma olhada nela dentro do jogo. Vamos com calma. Olha só. A faca Nômade veio até que com uma quantidade de azul razoável. De um lado e do outro lado, bem fraca. Veio o Fallout 011. Não tá compensando muito eu aceitar ela, não. Tipo, eu acho ela bonita e tal, mas essa faca não vai me gerar um lucro. Eu prefiro voltar essa skin pro site. E no vídeo de amanhã aqui do canal, a gente tenta fazer mais loucura. E, mano, sabe o que dá pra gente tentar fazer? Colocar todos esses itens que estão aqui guardados. Tudo no contrato. Cê é louco. Às vezes, em algum momento, o site pode ter itens pra fazer um contrato desses itens todos. O que vocês acham? Vale a pena? Não vou pegar essa faca, então. Vou recusar ela. Ela vai voltar pro site. Refuse the trade. Recusei a troca. Ela vai voltar aqui pro site. Então, temos 1.090 dólares mais 228. Vai somar ali naquele valor, então. Quanto que isso dá, Adriano? 1.087 mais 228. Esse valor que a gente vai tentar fazer um contrato no vídeo de amanhã. Será que vai dar bom? E aqui está a AK-47 de vocês. Pra você ganhar essa AK-47 Azimov, você já sabe como é que faz, mas eu repito. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta hashtag Azimov e o seu trade link do lado. Daqui uma semaninha, vou sorteá-la para vocês. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e... Fui! Tamo junto, men! Tchau, 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 tchau.